Em uma reunião técnica realizada na Câmara Municipal de Cacoal, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos ligados à saúde pública municipal definiram medidas de combate ao caramujo africano em Cacoal. De acordo com os organizadores da reunião, ações foram realizadas para combater a proliferação do caramujo. Em reportagem exibida na KTV no mês de fevereiro, foram diagnosticadas a infecção desses moluscos em vários locais de Cacoal. O agente Flaviano Melo dá maiores explicações da forma correta de se coletar e exterminar o caramujo africano. É de forma simples. Você pega uma sacola, uma luva para catar o caramujo, em seguida coloca em um latão, uma lata, mata esse caramujo, pode jogar um cal, pode jogar um pouco de querosene e queimá-lo, em seguida cavar um pequeno buraco no quintal e enterrar. O secretário de Saúde, Edinaldo da Silva Lustosa, disse que o combate ao caramujo africano está sendo realizado em Cacoal, mas que ainda é necessário todo um trabalho das equipes para conter a proliferação. Nesse encontro nós estamos visando basicamente o controle a esse vetor, que é o caramujo, aqui no nosso município de Cacoal. E para isso nós estamos chamando todos os órgãos responsáveis pela saúde para que possamos debater o combate a esse vetor, botar em prática o combate a esse vetor que está se alastrando por todo o nosso município. Então se faz necessário uma ação conjunta, mais rígida, mais concreta, para que possamos eliminar esse vetor aqui no nosso município de Cacoal. Para isso teremos vários debates, trabalho em grupo e assim por diante, para que possamos daqui nós partirmos já no combate a esse vetor.